Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador, Salvador. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador, Salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador, Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador, Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador, Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador, Salvador. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador, Salvador.